Música Nós estamos aqui no Fundo Social de Solidariedade de Santos para fazer a entrega dos brinquedos e de duas árvores de dois arquitetos da primeira mostra Natal Design Decor News. Música E hoje é um dia especial para a de casa. Será feita a entrega dos brinquedos ao Fundo Social de Solidariedade de Santos e também das árvores da primeira mostra Natal Design Decor News. Música Nós estamos diretamente do Fundo Social de Solidariedade de Santos para fazer a entrega dos brinquedos e de duas árvores de arquitetos da primeira mostra Natal Design Decor News. Nós estamos aqui ao lado da Dona Maria Inês Barbosa que é presidente do Fundo Social de Solidariedade de Santos. O que a senhora achou dessa iniciativa? Isso é muito importante. A gente precisa muito do apoio da sociedade em vários setores porque a gente tem o entendimento que o poder público sozinho não consegue nada. As necessidades são grandes, mas eu durante esse ano eu só tenho que agradecer porque nós tivemos vários parceiros, muitos pela primeira vez e o resultado assim tem sido muito gratificante. A Daniela da de casa é a nossa parceira constante. Nós todas as necessidades corremos a ela, ela nos socorre. Então a gente espera que isso assim aumente porque o beneficiado é aquele que mais precisa. Então a gente espera que os arquitetos, que haja um envolvimento maior e que nós consigamos melhorar o ano que vem. Nós estamos aqui no Asilo Brilho do Sol com a responsável pelo asilo, a Dulcinea. Tudo bem, Dulcinea? E essa recepção toda, a árvore da Leda, o que você achou aqui? O que eles acharam também? É muito lindo, né? Obrigado mesmo. Foi uma novidade pra gente, mas olha, obrigado. A gente vai aproveitar bastante essa árvore há vários anos, né? Uma árvore fácil de guardar. Ficou lindo o meu refeitório, obrigado. Leda, e você? O que você acha dessa recepção deles aqui, dos idosos? Eu fico contente, ainda mais tava conversando com ela aqui antes de você vir. Não é particular, é pra pessoas carentes. Então acho que eles estão muito bem tratados, né? A gente tá vendo bastante higiene e tudo. Isso me deixou bastante contente. E ver a receptividade deles, né? Então é um lugar pro pessoal investir na ajuda, né? Vamos ajudar, vamos colaborar. Porque realmente, acho que o dinheiro vai ser bem investido, né? A ajuda, a filantropia, tudo que se fizer pra essa creche, acho que vai ser bem aproveitado. A importância do Natal é homenagear o nosso grande e abençoado amigo, que é Jesus. Que é o verdadeiro aniversariante. Papai Noel é uma referência na permuta de presentes, mas o verdadeiro homenageado é Jesus Cristo. E o lar espírita, a cristã Elisabeth, se baseia nos exemplos de Jesus. Assim como tivemos, contemporâneo nosso, Francisco Cândido Xavier, que também incorporou todos esses sagrados ensinamentos, vivenciou-os e nos exemplificou o que nós temos que fazer. Nós queremos agradecer a Cristiane por esta árvore belíssima, moderna aos nossos olhos, que certamente vai encantar mais aqueles que ainda virão vê-la, conhecer. Então, pra nós é uma gratidão receber este presente, assim como tudo mais que deu condições para que esta árvore chegasse aqui. Pra nós é um prazer, e Natal é isso. Pra nós, espíritas, Natal é o ano inteiro. Todo dia é Natal, todo dia é Ano Novo, porque cada dia que você acorda na Terra, é mais um dia de renovação, de oportunidade, de reflexões, de meditações, e de aproveitar o tempo para trabalhar realmente em favor de si próprio e em favor do seu próximo. Então, eu queria que você me falasse dessa parceria, né, que nós tivemos aqui com a de casa, para a realização da primeira amostra Natal Design. Olha, foi uma parceria muito bacana, né, um projeto inovador do João, e eu quero agradecer, não só ao João, como também aos profissionais que se dispuseram, com tanta criatividade, né, e inovação, a trazer pra gente um Natal de design, um Natal diferente, um Natal com expectativas diferentes. E não só isso, né, como também a disponibilidade deles em ajudar outras pessoas, né. É uma época do ano muito gostosa, né. Hoje é um dia muito gostoso, porque além de ter feito todo esse trabalho juntamente com esses profissionais, nós estamos entregando e fazendo a entrega dessas árvores. E estamos indo até as instituições e deixando as árvores, os presentes. É um momento muito bom, né, a gente poder ajudar quem precisa, e uma coisa tão simples, e as pessoas ficam tão felizes, né. Eu acho que a gente podia se voltar mais vezes no ano com ações como essas, né. E aí 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 Obrigado.